Eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente. Eu sinto muito por isso. Eu entendo como você se sente. Desde que você era um garotinho, você passou por tantas coisas mal resolvidas. Bom crack, um conselho de um velho sargento. Essas coisas direcionam a nossa vida, elas fazem de nós quem somos. E se alguém está destinado à grandeza? É você, filho. Você deve ao mundo alguns de seus dons, só precisa descobri-los e usá-los. Seu problema é que ninguém odeia mais que você mesmo. Eu sei que você olha no espelho e não gosta do que vê. Aprenda com seus erros, não será a última vez. Posso falhar, mas não vou desistir. Ei, soldado, não desiste nunca. Corre atrás porque é isso que o vencedor fez. O lobo mais fraco da alcadeia disse Um dia serei o mais forte. Todos riram dele, exceto o mais forte. Pra cima dele, soldado. Aprenda com seus erros, não desiste nunca.